E atenção, vamos acionar o Divino Rufino, que vai trazer informação, gente, uma pessoa, né, se passou por funcionário da maternidade, uma maternidade, para furtar celular. O Divino Rufino vai trazer as informações pra gente sobre esse assunto. Divino, conta aí. Ô Luares, um homem que além de ladrão, tem o dom pra atuação. E ele usa esse dom pra praticar crimes. Na última sexta-feira, ele chegou aqui nesse estacionamento na Vila Redenção, que fica em frente aqui à maternidade Dona Iris, estacionamento do namorado da Renata, o Plínio. Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui pra conversar com a gente. Esse homem chegou aqui, ô Luares, pra furtar, pra praticar um crime. Chegou já com essa disposição. Só que ele veio preparadíssimo pra isso, ô Luares. Ele fez uma pesquisa antes, ele pegou informações, ele sabia o nome de médicos lá da maternidade, sabia o nome do Plínio. Chegou falando o seguinte, ó, vou começar a trabalhar aqui na maternidade Dona Iris. O médico fulano de tal me indicou você. Quero saber, Plínio, quanto que você cobra pra eu deixar meu carro aqui à noite, pra pagar a mensalidade. E foi assuntando, Luares. Numa dessas, ele falou, olha, eu preciso falar com a minha esposa, pra ela trazer a minha roupa, pra eu começar a trabalhar. Vai dar meu horário pra começar a trabalhar. E aí ele tava sem celular, segundo ele, pediu o telefone emprestado, o do Plínio tava sem bateria, a Renata emprestou o celular dela. Celular com apenas quatro meses de uso, avaliado em mais de quatro bilhões. E aí que a Renata acabou, infelizmente, perdendo esse aparelho. Renata, boa tarde. O que foi que aconteceu depois que você emprestou o celular pra ele? Ele pediu meu celular umas três vezes, supostamente pra falar com a esposa e com a filha, pra trazer as roupas dele. Aí a primeira vez eu entreguei, fiquei de frente com ele o tempo todo, ele falou no telefone, coisa tipo assim, de dois minutos. Me devolveu o celular de novo, aí ele me devolveu, eu entrei pra dentro. E aí deu uns 15, 20 minutinhos, ligaram pra mim do número que ele tinha ligado. Aí quando eu atendi, desligou, eu fui liguei, passei pra ele, falei, ó, sua esposa ligou novamente. E nisso ele tava aqui na porta o tempo todo esperando. E realmente tinha alguém falando com ele no telefone, era um teatro mesmo, né, Renata? Tinha alguém me ligando. Aí eu entreguei pra ele novamente, fiquei de frente com ele, ele falou no telefone, traz logo, você sabe onde fica aqui, vou te passar o endereço e conversar com a pessoa. E aí me entregou novamente, mais dois minutos de ligação e me entregou o celular novamente. Aí na terceira vez, já tinha passado, tipo, quase uma hora, me ligaram novamente. O mesmo número, me ligaram, aí eu fui, retornei, falei, sua esposa de novo. Então, entreguei o celular pra ele. E assim que eu entreguei o celular pra ele, eu fui dentro de casa pegar uma água. E no prazo que eu vim pegar uma água e trazer pro meu namorado aqui que ele tava trabalhando, a hora que eu olhei, foi coisa tipo assim, de um minuto, o cara já tinha sumido. E ele já sumiu, eu já liguei o BuscaiPhone e ele já tinha desligado o celular. E quando você desliga o celular, desconecta, ele já tinha evaporado. Aí foi embora. Isso foi sexta-feira à tarde. Na sexta-feira, ali por volta, quase meia-noite, ele ligou o aparelho e vocês conseguiram localizar onde ele tava. Isso, ele saiu daqui, ele chegou aqui umas três e meia, ele ficou no rodeio entre três e meia até quatro e cinquenta, que foi a hora que ele desligou o celular. Aí quatro e cinquenta, ele não ligou mais. Aí quando foi meia-noite, onze e cinquenta e alguma coisa, ele ligou o celular novamente, que deu lá no Gentil Meireles, numa praça ali no Gentil Meireles. Aí ligou o BuscaiPhone, só que aí ele ligou, a hora que eu liguei o BuscaiPhone, ele já foi e desligou o celular novamente. Aí depois disso, ele não chegou. Só que ele fica mandando mensagem no WhatsApp de um número estrangeiro, falando que é da Apple, que achou o celular, clique no link pra mim clicar, pra ver se eles conseguem invadir meu iCloud e pegar o celular pro completo, né? E desde então, eles mandam mensagem na sexta, no sábado, ontem à noite, eles mandam mensagem novamente. Acho que pra ver se consegue, né? Raquel, o celular da gente. Renata, um aparelho que você tá pagando ainda, né? Apenas quatro meses de uso, registrou o boletim de ocorrência. Registrei no mesmo dia, na sexta-feira à noite, eu registrei no site da Polícia Civil. E comprei, tem quatro meses, o celular custou 4.800, em média, mais ou menos, um iPhone 13. E o celular tava zero, novo, sem detalhe, com película, capinha e tudo mais. Gente, era um sujeito acima de qualquer suspeita, né, Renata? Tinha ali uns 42 anos, chegou todo informado sobre quem era o dono aqui, sobre os médicos que trabalham na maternidade. A Renata foi fazer uma boa ação, acabou se dando mal. Ela que já perdeu quatro celulares pra bandidos, né, Renata? Agora é o quarto. Sim, o quarto. Duas vezes foi roubar uma armada e duas vezes com essa foi furto. Quatro celulares. Ô, Plínio, eu vou chamar o Plínio pra aproximar aqui, por favor. Ele que é namorado da Renata, dona aqui do estacionamento. Plínio, tem outros comerciantes aqui da região reclamando também da insegurança, de roubo, de furto. Sim, boa tarde. Tem uns amigos comerciantes que vira e mexe, fala que foi roubo de celular, a mão armada, para na porta e rouba todo mundo. E aí fica por isso mesmo. Ninguém vai atrás, né, mas infelizmente eu tenho um... Isso aqui vai fazer sete anos, nunca ocorreu na minha porta, no meu estabelecimento e veio a ocorrer agora esse fato. E eu não quero deixar barato, não vou deixar barato, não vou. Porque a gente trabalha tanto pra possuir um telefone bom, um carro bom, pra vir uns bandidos e roubar da gente. E Plínio, ele é tão cara de pau que tava de olho na sua televisão, inclusive. Falou assim, nossa, sua televisão é grande, hein? Perguntou o nome da raça do cachorro, alguma coisa ele queria levar daqui. Queria, queria sim. Ele falou pra mim, nossa, sua televisão é grande, né? Eu falei, sim, grande. Ele perguntou também pra minha namorada, a raça do meu cachorro, do nosso cachorro. E aí ela falou e ele tava especulando. Eu creio que, como aqui é um estabelecimento de carros, que a gente trabalha com carro, eu creio que ele também tava de olho em algum carro, de algum cliente. Agora então é redobrar a atenção, né, Plínio? Infelizmente... Redobrar a atenção e ficar de olho, ficar mais esperto, não deixar mais chave em carro. E é isso. É redobrar a atenção. Então, obrigado, Plínio, obrigado, Renata. A gente deseja boa sorte pra vocês. E nós estamos em contato, Oloares, com a Polícia Militar, pra saber acerca do policiamento aqui na região da Vila Redenção. Assim que nós tivermos um retorno, a gente traz pro nosso telespectador. É, e caso alguém conheça, né, Divina, esse camarada, né, a imagem não é muito nítida, mas aí... Ah, esse andado, parece que nós já mostramos um cidadão com esse andado aqui, ué. Já? É, caso você reconheça esse camarada aí, ó, é... Porque pelo andado dele ali, parece que nós já mostramos um camarada que foi reconhecido pela forma de andar. É, se você reconhece esse camarada aí, ó, entre em contato com a polícia, Polícia Militar, no 190, Polícia Civil, no 197, pra gente ajudar ele a ficar bem famosinho mesmo, viu? Obrigado, Divino, boa sorte aí para o pessoal, né, e tem uma outra situação. Esse camarada que o Divino mandou, que o Divino trouxe a informação, ele se passou, né, por funcionário da maternidade, Dona Iris, para praticar o crime. Esse caso aqui. E aí Obrigado.